E ela me chamou de amor, eu já tô preocupado Não quero compromisso, eu tô dizendo errado Se tu quer mais retarda, toma Se tu quer compromisso, eu vás Prefiro que me chame de bandido, moleque gostoso, safado Se tu quer mais retarda, toma Se tu quer compromisso, eu vás Prefiro que me chame de bandido, moleque gostoso, safado Vou sentar no meu cavalo Olha aqui, quimca no meu cavalo Vou sentar no meu cavalo Pode sentar bem, gostosinho, bem devagarinho, de cima pra baixo Bora, meu parceiro, junho de outra cá Tamo junto, misturado E ela me chamou de amor, eu já tô preocupado Não quero compromisso, eu tô dizendo errado Se tu quer mais retarda, toma Se tu quer compromisso, eu vás Prefiro que me chame de bandido, moleque gostoso, safado Se tu quer mais retarda, toma Se tu quer compromisso, eu vás Prefiro que me chame de bandido, moleque gostoso, safado Vou sentar no meu cavalo Olha aqui, quimca no meu cavalo Vou sentar no meu cavalo Pode sentar bem, gostosinho, bem devagarinho, de cima pra baixo Olha aqui, quimca no meu cavalo Obrigado.